Agora que eu já estou no meu local de trabalho de novo, barra casa, posso parar pra gravar porque eu estava na estrada e não dava. Bom, a historinha é a seguinte, é uma parábola com base em vida real, tá? Lá em Santos, na cidade de onde eu nasci, existe um caminho que a gente pega pra ir pra São Paulo e tem dois postos de gasolina exatamente iguais nesse caminho. A gente pega a perimetral, entra no centro da cidade e por ali tem alguns postos de gasolina. Bem perto da entrada da perimetral tem dois postos. Um, extremamente acabado, horrível, feio, escuro, sem reforma, sem loja de conveniência e o outro, todo reformadinho, iluminado, com luzes, né, enfim, cartazes, loja de conveniência, uma boa estrutura. As pessoas que vão abastecer nesse caminho sempre param no segundo posto, no que está reformado. E nunca no primeiro, sempre passam reto. Os dois podem até vender a mesma gasolina, mas as pessoas sempre param no segundo posto. Qual é a moral dessa pequena historinha? Imagem. Ok, não estamos falando de pessoas, estamos falando de estabelecimento. Mas, ainda assim, a parte imagética, a identidade visual, tanto da pessoa quanto do local, importa. Você até pode vender o mesmo produto, o mesmo serviço que uma outra pessoa. Mas se a sua comunicação não verbal não estiver clara, interessante, bem alinhada, as pessoas vão passar reto por você. Ou aqui no Instagram, ou no presencial. Esse exemplo do posto de gasolina é um claro exemplo. Ele vende a mesma gasolina, mas as pessoas sempre abastecem no segundo posto. O preço é o mesmo, mas as pessoas preferem o segundo posto. Por quê? A identidade visual dele, a apresentação dele é muito mais atrativo, transmite muito mais confiança no cliente do que o primeiro. Fica a dica aí pra hoje. Fica a dica aí pra hoje. Fica a dica aí pra hoje.